Quero te fazer uma pergunta, quero te fazer uma pergunta, por amor vale tudo? Por amor vale tudo? Você que tá me acompanhando pelo YouTube, você que tá me acompanhando em frente da TV agora, eu queria que você pegasse aí o telefone até pra participar comigo, desse a sua opinião, né? Bom, vamos trazer pra você agora uma história de uma relação a três. E aí eu pergunto pra você, três é demais? Porque tem aquele ditado que diz assim, um é pouco, dois é bom, três é demais. Mas aqui nós estamos perguntando pra você, três é demais? Você já ouviu falar no poliamor? Vale tudo pelo amor? Eu vou trazer pra você a história agora desse trisal londrinense, que tá famoso por compartilhar as experiências no dia a dia nas redes sociais. A família formada por duas mulheres e um homem, a Maria Carolina, o Douglas e a Claise, ou Claise. E essa família vai aumentar, que é esperada a chegada de um bebê, né? E essa família recebeu a equipe do Balanço Geral lá em Londrina. Vamos conhecê-los e vamos ouvir, né? Saber o que eles têm mais de novidade pra nos contar. Pode rodar, põe no ar, põe na tela do BG. No começo eram apenas Douglas e Carol, juntos há uma década, oficialmente casados há três anos. Um casamento que, aliás, seguiu o padrão mais convencional. Mas ali já existia a vontade de viver novas experiências. Foi num aplicativo de encontros que eles conheceram a cá. Recém saída de um namoro, ela estava disposta a conhecer gente nova. E surgiu o interesse mútuo. Eu me apaixonei pela conversa. Eu acho que a gente tinha me apaixonado sem ver eles, pelas conversas de WhatsApp, conversando, aquela tensão. Eu sempre tive certeza do meu relacionamento com o Douglas. A gente se ama, a gente se gosta, e isso nunca mudou. E eu falei, é impossível eu deixar de amar ele e amar outra pessoa. E aí a gente se apaixonou por ela. Aos poucos, eles sentiram que estavam passando tanto tempo juntos, que não seria má ideia dividirem o mesmo apartamento. Teve até pedido oficial de namoro e noivado, com direito à aliança e tudo. Porque como a gente vivia junto, morava junto, comia junto, fazia tudo junto, a gente tinha dois gastos. Então a gente falou, tá, vamos reduzir isso daí. Eles contam que sempre foram muito transparentes entre si e com as pessoas mais próximas. Sentiram então a necessidade de expor um pouco dessa rotina, também nas redes sociais. A ideia de fazer um perfil do Trisal no Instagram surgiu há cerca de dois meses. Mas eles já estavam namorando sério. Aliás, os três já estavam noivos. E ainda ouviam de muita gente que esse tipo de relacionamento só poderia ser uma bagunça. O objetivo inicial era só mostrar que era uma relação saudável e com muito respeito. Mas, de repente, o perfil viralizou. São mais de 14 mil seguidores conquistados em apenas 60 dias. Mas junto com a fama instantânea, vieram também as curiosidades e as críticas. Tem muita gente que fala que isso não pode, isso é ilegal, isso é feio, isso não é de Deus. Os três lidam bem com a situação e estão aprendendo a filtrar o que chega pelas redes sociais. Até porque eles agora têm outras prioridades. Carol está grávida e o Henrique deve vir ao mundo no final de julho. Um bebê que já é muito paparicado. Eu acho que vai ser... vai mudar completamente, né, nossa rotina. A gente está se preparando para isso, mas a gente não vê a hora. E para quem acha que o ciúme um do outro pode atrapalhar o trisal, saiba que eles três são muito bem resolvidos. A gente vê que a sociedade aceita muito mais uma traição do que você falar sobre a verdade. As pessoas não conversam sobre a sexualidade. Tem gente que às vezes fala que passa um mês sem ter relação, mas está criticando a gente por a gente ter esse tipo de relação. Legenda Adriana Zanotto